Uma série de tornados devastam o meio oeste americano. Agora há pouco, um desses tornados de grandes proporções atingiu a região da cidade de Oklahoma e destruiu uma escola. Então vamos ao vivo a Nova York conversar com a correspondente Paula Moraes. Paula, boa noite. Já foram confirmadas algumas mortes, certo? Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Celso. Segundo a rede CNN de televisão, dez pessoas já foram encontradas mortas no local, no estado de Oklahoma. Ainda não se sabe se alguma dessas pessoas estava na escola. Você vê agora imagens do local completamente destruído. 75 professores e alunos estavam na escola no momento do tornado e ainda há desaparecidos. A série de tempestades ainda matou duas pessoas ontem. Os ventos chegaram a 320 km por hora. Segundo os meteorologistas, a previsão é de mau tempo nas próximas horas. Além de Oklahoma, outros seis estados do meio oeste americano estão em alerta. Ao vivo de Nova York, Paula Moraes para o Jornal da Record.